Esperando que o irmão realmente não seja falso Que escuta o forró do lado da igreja E segue o ritmo do forró Em vez do hino Na hora que olha só Bolsonaro finalmente falou Falou E falou Falou bem Ok, pode começar? Quero começar agradecendo Os 58 milhões de brasileiros Que votaram em mim No último dia 30 de outubro Os atuais movimentos populares São fruto de indignação E sentimento de injustiça De como se deu o processo eleitoral As manifestações pacíficas Sempre serão bem-vindas Mas os nossos métodos Não podem ser os da esquerda Que sempre prejudicaram a população Como invasão de propriedades Destruição de patrimônio E cerceamento do direito de ir e vir A direita surgiu de verdade Em nosso país Nossa robusta representação no Congresso Mostra a força dos nossos valores Deus, Pátria, Família e Liberdade Formamos diversas lideranças pelo Brasil Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca Somos pela ordem e pelo progresso Mesmo enfrentando todo o sistema Superamos uma pandemia E as consequências de uma guerra Sempre fui rotulado Como antidemocrático E, ao contrário dos meus acusadores Sempre joguei dentro das quatro linhas Da Constituição Nunca falei em controlar Ou censurar a mídia E as redes sociais Enquanto presidente da República E cidadão Continuarei cumprindo Todos os mandamentos Da nossa Constituição É uma honra ser o líder De milhões de brasileiros Que, como eu, defendem A liberdade econômica A liberdade religiosa A liberdade de opinião A honestidade E as cores verde e amarela Da nossa bandeira Muito obrigado Legal Cumpriu Saiu do seu Da sua clausura E daí Estamos aí Com o presidente Bolsonaro O pessoal ficou louco Porque ele saiu sem Falar, né Responder Perguntas de jornalistas Porém A finalidade dele Creio Foi atender A um clamor Das pessoas O popular O seu O seu admirador Estava aí Querendo também Saber das novidades O que acontece O que vai ocorrer, né Porque um adversário Chega ao poder Uma pessoa Que a gente Evidenciava Ter muito Mais voto Do que o outro E o adversário Acabou levando essa Até o momento Se for comprovado Diferente Que venha E Seja esclarecido Para todos Todos nós Há uma polêmica Que tem muita gente Aí Na própria internet Falando sobre isso Coisas estranhas Aconteceram Com as maquininhas Etc Como não tem Contagem pública A gente fica dependendo Disso aí, né Do disse e me disse Na verdade E Bom Ele saiu E quem falou Ele Falou sim Da Do que ele era Das manifestações E ter cuidado Não haja como Uma pessoa Que Esquerdista Que procura Destruir Toca fogo Quando faz Alguma manifestação E Realmente Quem fala Sobre a transição É o Encarregá-lo Disso aí O porta-voz O Ciro Nogueira Que falou O Bolsonaro Não respondeu Perguntas Dos jornalistas Coube ao ministro Da Casa Civil Ciro Nogueira Falar sobre A transição Dos governos O presidente Jair Messias Bolsonaro Me autorizou Quando For provocado Com base Na lei Nós iniciaremos O processo De transição A presidente Do PT Segundo ela Em nome Do presidente Lula Disse que Na quinta-feira Será formalizado O nome Do vice-presidente Geraldo Alckmin Aguardaremos Que isso Seja formalizado Para cumprir A lei No nosso País Esperando Cumprir E que não Seja Apenas Um forrozeiro Que evidencie A sua fé Como se fosse Forro De qualquer jeito Partimos Para O próximo passo Vou te avisando Que ela Coz Apes Você Vem Dizendo Que eu Enxergo Mas você Enxergo Olar Na cara Que eu Quero A Enxergo O show Seja Puxou Que ela De qualquer jeito De qualquer jeito Mathe Você Me diz Que eu Enxergo Mas você Enxergo Olar Para Que ela Enxergo Música